Música Oi mãe Oi Eu quero um marco Eu quero um marco Eu quero um marco Eu quero um marco Ai 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 Que que é isso? Que escuro É um lugar espacial Olá minha gente, tudo bem? O vídeo de hoje a diversão vai ser aqui no parquinho do shopping Muitos brinquedos, ta animada Fabiola? Sim, olha lá a fotininha aqui Lá estão escolhendo Lá estão escolhendo seus brinquedos Mas eu vou lá comprar os tickets, hein? Mas, antes de começar esse vídeo já vou de pedido para vocês darem aquele like e se inscrever no canal Vamos lá? O cartão na mão, Francisco O cartão ta aqui e agora é só escolher o brinquedo, cara Ah, como é que 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 é. Olha, olha, olha Ai meu Deus Ai meu Deus Aqui o mundo já entrou aqui no barco pirata, ó Que isso? Que escuro Uma nave espacial Uma nave espacial Ui, que medo Eu posso jogar Já vai começar Já vai começar Um, dois, três, quatro, cinco, vai acabar Tá virar a roda e faz tirar a gente Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco, vai acabar Ah, não, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco, vai acabar Ah, morreram! Vamos escolher outro? Vamos no boliche, ó? No boliche! O que você quer ir no boliche? Vai, Fabiola! Uou, acertou duas bolas! Duas bolas! Como é que é o nome daqueles bichos que ficam em pé lá? Uma garrafa lá, como é que é o nome? Ó! É Pinus, eu acho que é Pinus, né? Gente, eu não sei o nome, mas eu acho que é Pinus, né? Ah, não sei demais! Ah, vai Fabiola! Ô, Fabiola! Vamos lá, vamos lá! Tá difícil, hein? Acabou! Mas ainda temos bastante créditos, hein? Vamos lá, vamos lá! Vamos começar agora esse, hein, Faustino? Que aí, Fabiola? Olha a Fabiola então, hein? Qual é o objetivo aqui? É pescar peixinhos, gente! Olha lá! Ah! Já tá funcionando? Tá, Fabiola saindo lá embaixo! Gente, esse joguinho me lembra um joguinho do Atari, hein? Nesse ritmo aqui, ó! Vamos ver esse sentido, hein? Era assim o joguinho do Atari! Tem que ir lá embaixo pegar o peixinho! Peguei! Opa, você pegou um grandão! Ah, bem, Fabiola! Mil pontos! Mil pontos? Uau! Olha a força da Fabiola assim! Olha aqui, minha! Peguei! O bicho pegou! Não! Mil pontos, foi demais! Não, não vale! O bicho roubou! Não! É pra passar com o meu ponto! Foi um bicho estranho lá que ela pegou que valeu mil pontos! Acabou! Acabou! Tá aqui o bicho que valeu mil pontos, viu? Eu peguei esse aqui, ó! Eu peguei esse aqui, ó! Eu peguei aquele ali! Esse aqui valeu mil pontos, olha! O cabrinho conseguiu pegar! Ele tava carregando um pau de tesouro! Agora vem meu passade! Eu peguei meu passade! O que é isso? Olha só que lindo! Um carro e uma moto! Olha só que lindo! Olha só que lindo! Ai, ai, ai! Começou! Não! Não! Ah, meu! Cuidado! Ah, eu acho que tô cuidado! Vai, vai! Vai! Uhum! 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 Eu só vou ir correndo! Ah, meu! Que isso? Não vem so ameando! Uhum! Aqui... Uau! Que merda! Caiu lá! Eu caiu lá! Caiu lá! Caiu lá! Pegou aqui! Peguei! Eu tô pegando! Usagi! O que é isso? A gente tá chegando, hein? Olha o meu olhar! Uau! Que erro, cara! Gostei! Parabéns! Parabéns! Conseguiram também! Conseguiram também! A Fabiola quer tentar sorte! Agora é a vez da Fabiola! Quer tentar sorte? Tem espichimela aí dentro? Gente, será que tem espichimela? Fabiola, procura espichimela, Fabiola! Não tem espichimela, é só bichinho! Tem um elefante bem espichinho ali, hein? Tá molhando! Cuidado! Vai, Fabiola! Olha bem aí, hein? Cuidado, ele vai descer depois de um tempo aí! Vai pegar, vai pegar! Ah, não! Tem uma... Nessa máquina aí... Tem tipo uma coisa que... Tem mais outra chance! Que tem... Que faz escorregar! Não consegue! Não consegue, né? Que pena, né, Fabiola? Aqui o bichinho... Se eu pegar aquele elefante rosa lá... Eu teria que fazer aquele lá atrás, ó! Que tá com o bumbumzinho levantado! Não, eu ia ficar o ratão! Eu precisaria o ratão! Vamos procurar outro brinquedo! O brinquedo que mais tem aqui, hein? O brasileiro! Ah! Elefante queия, ó! É um! Ah! Fique! E aí, Francisco, foi legal? Vamos de choque, não de bater? Será que pode, você? Acho que não. Ele é muito pequenininho, acho que vai dar só uma papila e um caustino. Ó, esse é mais legal, hein? Esse é até que metro, acima... Acima de 1,30m, hein? Ah, o Francisco não pode. Ah, não é nada. Vai começar, hein, Fabiola? Ha, 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 ha. Onde que eu venho? Ah, você vai... Viu? Vamos tirar tudo, hein? Tá batendo. Não! Eu tenho um banque! Você quer bater nela, Carla? Eu tenho um banhinho também! Vamos tirando! O Fabiola agora quer jogar a Sony aqui, hein? Uau, vamos lá, vamos passar, hein? Aguarde! Já é uma plantedinha! A gente está... Aguarde... Aguarde... Agua... Aus Gordi! E aí? Aguarde... Aguarde... O que é isso? É difícil filha Vamos tentar outra coisa Tem bastante perto aqui Não é problema, vamos? Esse passeio é legal Vou passar nas duas máquinas Vamos começar Esse é o patinho nosso Acabou O papai levantou o menino Errou Esse é o patinho nosso O patinho não fez Vai Faustino de novo Faustino fez de novo Tranquilo que é levantado O papai Ele fugiu Aê Faustino Fabinho também fez Parabéns Fabinho Gente, gostaram? É, mas acabou É sério gente, acabou Outro dia a gente veio Não conseguimos gastar porque a gente botou um crédito Quase o valor do crédito veio em bônus Então era muita coisa pra gastar hoje Não conseguimos gastar tudo E espero que vocês tenham gostado do vídeo Que chegou ao final, hein? Gostou do vídeo? Sim! Se você é inscrito, muito obrigada E se você não é inscrito ainda Se inscreva Passa a passo da família Papapran Assim você não pede Nenhuma das nossas aventuras Beijos Tchau!